Toda gestão comercial, ou não precisa nem ser comercial, toda gestão de uma empresa, ela está voltada para um misto de quê? Análises qualitativas e análises quantitativas. A gente pega os objetivos e arquiteta ele em cima do quê? De dados. Informação. Nós vivemos num mundo que quem tiver a maior quantidade de dados possíveis vai vencer o jogo da venda ou da melhor negociação. Aliás, um dos três pilares de uma boa negociação é tempo, informação e poder. E a informação tem a ver com dados. E os dados a gente consegue com os nossos indicadores.